Até estavam previstos alertas amarelos e laranjas para o norte do país, mas esses pareceram referir-se tão só às cores das folhas que caíam por quem passeou pela festa do outono em Serralves. O evento é já quase uma confirmação da chegada da estação à cidade do Porto e voltou a atrair dezenas de milhares de pessoas, sobretudo famílias, para um domingo de natureza, música e oficinas para os mais novos. Eu acho que, de facto, entre tantos avisos, o sol premiou-nos com um dia em grande. Temos tido muita gente a entrar pelo parque e a poder viver um dia especial, que é a festa do outono em Serralves. Têm sempre workshops, é um espaço muito agradável e, com o tempo bom, eu gosto de vir com os meus filhos cá para experimentarem workshops e fazerem atividades lúdicas interessantes para as idades deles. Está a sol, está há bom tempo, é um bonito parque, tem festa, tem música, balões, tem cor, portanto é diferente. É um bom programa para fazerem família. E pronto, nós conhecemos o espaço, é muito giro e sabemos que vale a pena. Desde que o tempo o permita, é que não chova, como hoje de manhã, mas agora está há ótimo tempo. Maravilhoso. Apesar dos jardins da Fundação de Serralves serem a principal estrela desta festa do outono, a sua sexta edição contou com teatro, oficinas de construção e manipulação de marionetas, dança e concertos, como os do guianense Kimi Jabaté e do grupo vocal feminino Sopa de Pedra, entre outros eventos para todas as idades. Em todas as partes de mim, ao mesmo tempo. Ah, deve ser por isso que te vejo às vezes completamente feliz.